Olha, a semana inteira não teve um dia que nós não deixamos de falar aqui sobre os problemas na CPTM, mas hoje, hoje o problema específico foi por causa de roubo de cabos, roubo de fios. Em áudio e vídeo no Jornal da Manhã, bom dia, Tiago Muniz. Bom dia, Tiago Berrache, bom dia a todos. E não há previsão para a normalização do funcionamento da linha 11 Coral da CPTM, que atende pessoas que usam principalmente o serviço a partir da região do Alto Tietê, das cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá, e continuam a viagem depois pela zona leste de São Paulo até o centro. Esse furto de cabos desta vez ocorreu entre as estações Antônio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos, as duas estações na própria cidade de Ferraz. Esse furto aconteceu durante a madrugada, ou seja, as operações da linha 11 já começaram comprometidas. E é importante dizer, Tiago, e a Jovem Pan trouxe esse dado no começo do mês, em todo o Brasil, de acordo com a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros Sob Trilhos, já foram roubados desde o começo do ano 26 quilômetros de cabos. 26 mil metros de cabos foram roubados em todo o Brasil. E a gente percebe, a gente não tem um número consolidado, mas percebe que esse crime impacta cada vez mais a região metropolitana de São Paulo, e foi assim mais uma vez. O furto de cabos paralisa, paralisa não, complica as operações da linha 11 Coral. Eu falo nesse momento da estação da Luz, aqui na região central da capital paulista, porque muita gente que utiliza a linha 11, mesmo saindo da região metropolitana, acaba tendo como ponto final essa estação. Eu conversei, por exemplo, com o ajudante de tingimentos, Eduardo Alexandre de Mello, que pega o trem em Poá, e experimentou atrasos na manhã desta sexta-feira. Hoje está mais complicado. A gente estava vindo, a minha esposa estava indo para o banco, e a gente chegou um pouco mais atrasado, porque está com muita lentidão, está parando com muito intervalo, não está como normalmente, né? Hoje está bem complicado. Quanto tempo que demorou a mais da viagem do senhor hoje? Ah, uns 15 minutos, 20 minutos a mais. A mais do que deveria. O senhor demora uma hora, mais ou menos? É, uma hora, mais ou menos, até às vezes até mesmo, hoje demorou mais. A linha 11 Coral é dividida em dois trechos. O primeiro, ele vai da estação de estudantes em Mogi das Cruzes até Guaianazes, da Zona Leste de São Paulo, e esse é o trecho afetado por esse furto de cabos principalmente, porque essas duas estações, Antônio, Janete, Neto e Ferraz, ficam nesse primeiro trecho. Aí os passageiros descem do trem e pegam a extensão, aí a continuação da linha 11, que vai de Guaianazes, Zona Leste, até a Estação da Luz. Então, é afetado principalmente por esse problema quem tem que sair da região do Alto Tietê. Como você bem disse, Tiago, a gente registrou durante toda a semana falhas nas linhas da CPTM por diferentes fatores. Ontem mesmo, nós tivemos uma outra ocorrência, aí motivada por um descarrilamento na madrugada anterior, e agora nós temos mais uma dificuldade para quem usa o transporte público na região metropolitana, na capital paulista, dessa vez ocasionado pelo furto de cabos. Eu quero só repetir esse dado que a gente levantou com a ANTP no começo desse mês, já são 26 mil metros de cabos furtados, de acordo com a associação em todo o Brasil. Da Estação da Luz, na região central de São Paulo, nós voltamos aos estúdios.